Na aula passada já vimos que a derivada de f no ponto x igual a zero não existe, porque o limite não existe, porque a função de seno 1 sobre x estava oscilando muito quando que ficava próximo do número zero. Então vocês podem calcular como exercício f' adesivo mostrando que não existe. Vamos ver a forma geral dessa função. A forma geral dessa função é assim, o gráfico verde que é o gráfico da função y igual x multiplicado de seno de 1 sobre x. As duas linhas pretas que estão aqui, isto é y igual a menos x e a outra é y igual x. Então consideramos como os zooms diferentes. Embaixo temos a mesma função. Esse também y igual x seno 1 sobre x. Essa função já vimos que pelo teorema confronto é uma função contínua do ponto x igual zero e contínua, mas pela definição de derivada dessa função se escrever, no final vocês vão checar o limite da função seno de 1 sobre x e quanto que x depende de zero. esse limite não existe. Porque a função seno, se vocês consideram o gráfico da função seno no infinito, o menos infinito, o menos infinito, está oscilando. Essa função não existe nenhum número que a função seno, quando o radiano fica um número grande ou positivo ou negativo, tende um número fixo. Por exemplo, um número único fixo l. sempre a função seno, sempre a função seno está entre os números 1 e menos 1. Então esse limite não existe, por isso já vimos na hora passada que essa função não é diferenciável no ponto de x igual zero. Mas é contínua. Outra coisa que eu gostaria só relembrar para vocês, mas limite da função x seno de x, 1 sobre x e quanto que x depende de infinito ou menos infinito, como que a gente está olhando pelo gráfico da função, deveria ser igual ao número 1. Pelo desse fato que lembramos que o limite de uma função seno de f dx sobre a mesma expressão f dx e quanto que os limites ficam próximo do número 0 era sempre igual a 1. Não sei se vocês lembraram ou não. Mas foi esse fato que já conhecemos de seno de x sobre x, o limite quanto que x tende a 0 fica igual a 1. Então a gente está usando a mesma maneira para seno de x sobre x e quanto que x tende a infinito ou menos infinito, vai dar o valor igual a 1 para essa função. Essa função é uma função bem legal para fazer exemplos. Mas nem sempre, todas as vezes que uma função está oscilando, vocês não podem dizer que esse ponto sempre vai ser um ponto que a função não é diferenciável. Eu queria dizer que queremos expulsar o gráfico da função f dx a partir da função f. Já vimos as etapas, até a quinta etapa. Na sexta etapa procuramos as quinas de uma função. Nessas quinas a função não é diferenciável, ou seja, esses pontos ficam fora do domínio de f'. Às vezes temos uma oscilação sobre o gráfico da função f, então quando temos uma oscilação, ainda que a função seja contínua nessa parte, mas tem que prestar atenção que pode ser não diferenciável. A única coisa que pode nos ajudar nessa maneira é que usamos a definição da derivação para procurar saber se realmente a derivação existe ou não. Por exemplo, essa função que já vimos na aula passada é diferenciável no ponto x igual a 0, mas a função de seno x e seno de 1 sobre x não é diferenciável nesse ponto. Se olhamos para o gráfico e damos um zoom para esse gráfico, parece que nós temos algumas oscilações quando ficamos perto do número 0, mas ainda essa função é diferenciável no ponto 0. Agora, como você tem que ter uma merda igual a x elevado a 2 seno de 1 sobre x. Para isso escrevem a definição da derivação dessa função e olham para o limite e mostram que esse limite existe. Então, como podemos perceber que é uma função diferenciável ou não, naquele ponto? Quando que pode ser que não seja diferenciável? Primeiro que se tiver uma máquina, por exemplo, ou segundo se tiver descontinuidade de alguma maneira, não faz diferença de qual vai ser a razão de descontinuidade. Então, se tiver descontinuidade, pode ser descontinuidade por salto, pode ser descontinuidade por buraco, porque não está definida, pode ser descontinuidade. Por exemplo, esta definida, mas com outro valor, pode ser descontinuidade, mas aquele é bem... Não, realmente aqui temos continuidade, mas outra razão pode ser que a função está oscilando, usa definição de derivada, descontinuidade por infinito também está aqui. Por exemplo, temos esse tipo de função. Então, nesses casos, por exemplo, nesse ponto não é diferenciável, nesse ponto nós não temos a derivada da função, aqui que temos um salto, não temos a derivada da função, aqui que a função não está definida, então esse ponto é fora do dolinho de f, aqui que temos quina, então a reta, a direita e a esquerda derivada, a função derivada é diferente, são números diferentes, então o limite não existe. ou a função é contínua, não temos oscilação ou não temos nenhuma quina, mas a reta tangente fica vertical. Por exemplo, a nossa função fica dessa forma. Tal que a reta tangente naquele ponto fica vertical. Então, dessa maneira também nós dizemos que a função nesse ponto não é diferenciável. Então, pelo gráfico da função, essas noções implicaram que a função não seja diferenciável naquele ponto. Por exemplo, podem perguntar, dessa maneira vão dar o gráfico da função, eles queriam que vocês conheçam os pontos que realmente a função não tem propriedade de diferenciação. Então, aqui nós temos, porque temos quina, aqui temos um assalto, aqui temos um limite infinito, aqui temos descontinuidade, aqui temos uma reta tangente vertical, aqui de novo é um assalto, então tem que procurar as razões. Outra coisa que eu queria falar com vocês foi sobre as derivadas de maior ordem. Então, dado uma função f, nós vamos perguntar sobre f' . f' de x também é uma função, tem domínio, tem propriedades de uma função, podemos expulsar o gráfico. f' . Mas, de novo, a derivada de derivada, a derivada de derivada que nós denotamos com f' também é uma função. A interpretação geométrica é a mesma coisa, vocês podem olhar como as inclinações das retas tangentes, no mesmo ponto, sobre o gráfico de f' . Eu acho que o assunto, tudo já está explicado no livro também, então nós podemos, da mesma maneira, definirmos os termos de derivada de derivada de derivada, podemos fazer isso n vezes, ainda temos as funções, as propriedades sempre, todas as interpretações são mesmas, sempre consideramos a inclinação da reta tangente sobre a derivada anterior. Os exemplos que vocês podem fazer pelo exercício, dado três funções com equação de f' de x' . Mostrarão que f' de x' vai ser esse, como exercício, mostrarão que f' de x' vai ser esse número, calculam f' de f' de x' . Mas antes disso, às vezes sem dar, esses são gráficos dessas três funções, às vezes sem dar nenhuma equação, só eles vão expulsar três diagramas, três gráficos. vezes, no mesmo que lá no coordenado, eles perguntam para vocês que determinam qual vai ser a função f, qual é f' e qual é f'' . Só olhando pelas propriedades das derivadas, e sabendo que, por exemplo, aqui a reta tangente horizontal implica o número zero aqui, então, estou até dizendo que esse gráfico azul deveria ser o gráfico que a derivada dele fica o gráfico verde, porque todos os lugares que temos reta tangente horizontal são iguais dos pontos de zero desse gráfico verde. Ainda mais, podemos dizer, nos intervalos de crescimento e de crescimento, podemos ver que aqui, nesse intervalo aqui, que a função com o gráfico azul esta crescente, os valores do gráfico verde em cima do eixo de x' . Na mesma maneira, vocês podem olhar para o gráfico verde observando e comparando com o gráfico laranja. Por exemplo, aqui temos reta tangente horizontal que fica correspondente do número zero sobre o gráfico laranja, mas também o número zero sobre o gráfico azul, mas olhando para o intervalo de crescimento e de crescimento do gráfico verde, aqui que o gráfico está decrescente, os valores da função laranja ficam embaixo do eixo de x' . Então, podemos determinar que a função com cor laranja é a derivada da função com cor verde, e a função com cor verde é a derivada da função com gráfico de cor azul, pela dessas propriedades de etapas de expulsão estimar os gráficos de derivadas. Mas, então, eu vou deixar esses como exercício para vocês. Para esses exercícios, vocês podem usar a definição de derivada. Para determinar os gráficos, vocês podem usar as etapas para estimar qual vai ser a derivada de f' . Eu acho que, na mesma coisa, para a função f, se tiver uma função de posição que já vimos na aula passada, que temos, por exemplo, um objeto que está se movendo sobre uma reta horizontal, colocamos a função de posição e desenhamos o gráfico dessa função, já vimos que a taxa de variação instantânea, a taxa de variação instantânea da função de posição foi a derivada dessa função que definimos como velocidade. Então, assim, uma aplicação das derivadas de maior ordem. Então, se consideramos derivada da derivada da função posição, isto está dizendo que a derivada de uma velocidade vai ser uma aceleração. E, na mesma maneira, se consideramos terceiras derivadas, podemos definir uma noção na física, que chamamos de Gert, que vai ser a derivada da aceleração, significando quando um veículo tem uma, de repente, vai ter uma, como vocês chamam, por exemplo, tem uma sacudida assim ou tem uma bump. Então, isto implica que realmente aconteceu que, se consideramos o gráfico, realmente temos um gráfico de função Gert. Essas são aplicações de derivação de maior ordem. Acho que é para hoje e basta. Eu não vou explicar mais, mas se tiver pergunta até agora, vocês podem perguntar. Eu não posso... Professor? Professor? Sim? A senhora poderia voltar no exemplo lá da frente para eu fazer a pergunta? Qual exemplo? Esse? Esse? Não, é um exemplo do... Não, um exemplo de... Ai, eu não... Que a senhora estava fazendo da função do valor absoluto de x. Aham. Isso, esse. Eu não entendi porque o limite de h tendendo a zero, de h sobre h deu 1. Não deveria dar zero sobre zero? Aham. Isto vai dizer que esse vai ser igual. Agora tem que colocar o valor absoluto de h, quanto que h tende a zero com valores positivos, é igual a h, não é? Eu posso escrever... Eu posso escrever aqui h sobre h, quanto que h tende a zero. Mas quanto que h tende a zero. Quanto que h tende a zero pelo lado positivo. Realmente, esse é uma função fixa. Uma função constante. Uma função constante. Vai ser uma função constante 1. Então, o limite de uma função constante vai ser o mesmo valor constante. h. Por que estamos dividindo h sobre o mesmo valor h? Sempre vai ser... Não faz diferença que seja h ou outra coisa. Deixa eu aproveitar esse espaço. Limite de qualquer coisa. Por exemplo, x mais 1 sobre x mais 1, quanto que x tende a menos 1. Esse é o limite de número 1, quanto que x tende a menos 1. Esse é o número 1. Não entende ainda não, professora. Sim. Então, eu vou explicar assim. Você lembra que nós falamos quando que temos duas funções f e g, que sejam iguais, fora só um número, possivelmente um número x igual a menos 1. Então, vou escrever assim. Deixa eu parar uma página. Vou escrever assim. Por exemplo, queremos calcular limite de x mais 1 sobre x mais 1, quando que x tende a menos 1. É o mesmo entre h sobre h ou qualquer coisa. f de x sobre f de x. Quando que x tende? É um número que vai dar 0 por 0. Uma coisa absurda. Mas, essa função x mais 1 sobre x mais 1, é igual, é igual, é igual da função g de x igual um constante 1. para x que não ficam igual a menos 1. Ou seja, se definir essa função como f de x, e considerar g de x igual um, f de x igual x mais 1 sobre x mais 1, essas duas funções f e g são iguais, fora do número x igual a menos 1. Exposando o gráfico dessas duas funções, vai me dizer que f de x igual e se é y igual f de x igual, e se é y igual g de x igual. o gráfico. O gráfico de y igual g de x é esse, esse é o gráfico de y igual f de x, está definido no todo lugar fora de x igual a menos 1, que está fora do domínio de f. Mas para calcular o limite, não importa o que está acontecendo no mesmo ponto x menos 1, ainda a função pode ser que não seja definida possivelmente aqui no x igual a menos 1, que aconteceu para f. O que é importante é o comportamento da função quando fica mais bem próximo do número menos 1, o lado à direita ou o lado à esquerda. Então, quando temos os mesmos valores no numerador, no denominador, que são os mesmos, esse quociente é o quociente 1. Só tem que observar que o número que, os valores que o denominador ficam nulo, ficam zero, ficam fora do domínio dessa função. Mas para calcular o limite, não faz diferença. Nós escrevemos esse é igual ao limite da função g de x quando x tende menos 1. Porque para limite, só a vaziança que é importante. Então, eu vou escrever esse igual ao limite do número 1 quando x tende menos 1. Mas o limite de um número constante é o mesmo número constante em qualquer lugar. Então, o que que realmente usamos aqui, realmente usamos aqui, essa propriedade do limite, que podemos substituir essa função constante com outra função g de x que seja igual dessa função excepcionalmente, possivelmente, no quanto x igual a menos 1. Agora, para limite de h sobre h. Quando h tende menos 0 positivo, essa função h sobre h, o gráfico dessa função é s. Só no ponto 0 não está definida. Então, eu vou dizer que, realmente, esse limite é igual ao limite do limite da função g de x quanto g de h quanto h tende menos 0 positivo. É claro? Sim, eu entendi. Eu não estava entendendo que a senhora tinha feito o limite lateral. Eu pensei que a senhora estava fazendo só o limite, entendeu? Ah, não, não. Porque tem que investigar que realmente se limite a direta, se limite a esquerda fica o mesmo número. Depois podemos decidir se esse limite existe ou não. Foram limites laterais. Isso. Aham. Tá. Então, só, por favor fazemos exercícios. Eu vou só mandar os números dos exercícios do sessão 2.8. Para vocês, os exercícios que não deu para fazer na aula, exercícios de 53, 54, 53 até 56. E alguns exercícios no início do capítulo que eu acho que é bom para fazer. Exercícios número 3, 4, 7, 27, 28, 10. São exercícios na sessão 2.8. Se tiver perguntas, vocês podem estudar a derivada de maio. Se tiver perguntas, vocês podem perguntar na aula que vem. Porque não deu nessa aula realmente discutir sobre essas propriedades. Deputas, sim? Você poderia só repetir o final de quando a senhora estava explicando a demonstração de que se F derivável em A, F de A vai ser contínua? Porque na hora travou o finalzinho só. Demonstração. Então, nossa ricota diz que F é diferenciável. O que significa isso? Isso significa que temos essa verdadeira aqui. Pois a função é diferenciável, então, pela definição de uma função derivável no ponto X igual a, já sabemos que F' de A deveria ser igual a esse limite de quociente de F de X de menos F de A sobre X de menos A quanto X de P de A. Isto significa que esse limite existe porque F' de A, porque a função é diferenciável nesse ponto. Mas o que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que a função é contínua. Então, pela definição de continuidade, nós queremos mostrar que o limite de F de X de, quanto que X de P de A, fica igual ao F de A. Então, esse é o nosso desejo para mostrar. Logo, para mostrar essa igualdade, primeiro nós mostramos essa igualdade. Aqui. Primeiro, nós mostramos essa igualdade. Ou seja, queremos mostrar que o limite de F de X de menos F de A, quando X tende a A, é zero. Para mostrar isso, realmente, nós mostramos esse fato dentro dessa nuvem laranja. Aqui. Nós mostramos que o limite de F de X de menos F de A, primeiro multiplicamos por X de menos A. E X de menos A em cima, no denominador, no denominador, aproveitando que esse quociente tem limite, e esse também tem limite, usamos essa propriedade, que limite de produto, que está aqui, limite de produto, pode ser escrita como produto dos limites. Eu reescrevei esse como limite de F de X de menos F de A, sobre X de menos A, quando que X tende a A, produto com limite de X de menos A, quando que X tende a A. E agora, esse limite, que pela definição de F' existe, vai ser o valor de F' de A, não é? É outro limite, que é o limite de X de menos A, quando que X tende a A, é número zero, A menos A. Logo, o produto de um número fixo por zero é zero, o que significa? Já mostramos, então, que limite da diferença de F de X de menos F de A, quando que X tende A, é zero. Então, esse foi mostrado, tá certo? Então, o resto, eu escrevi assim, eu posso escrever F de X como F de X mais F de A menos F de A, não é? Então, eu posso escrever F de X como o mesmo número, uma vez eu vou reduzir F de A, outra vez eu vou adicionar F de A. Agora, vamos considerar o limite quando que X tende A para ambos lados da igualdade. O que que realmente eu escrevi aqui? Eu escrevi aqui... O limite desse lado, que é o limite de F de X, quando que X tende A, é o limite do outro lado, esse lado. F de X menos F de A mais F de A. Então, considerando esses limites, De novo, usei esse fato que limite de soma, que seja essa soma, pode ser escrita como soma dos limites quando que ambos limites existem. Agora, esse limite existe pelo desse fato que calculamos aqui, é igual a zero. Outro limite de F de A também existe porque F de A é um número fixo. Então, esse limite que fica igual a zero, aqui, outro limite que fica igual ao número fixo F de A é aqui. Então, o que que realmente aqui nós mostramos, mostramos que o limite de F de X, quando que X tende A, fica igual ao número F de A. O que que realmente desse decomêncio desejamos demonstrar? É a definição de continuidade de uma função do ponto X igual a A. Ficou claro? Travo de novo, desculpa. Ficou claro? Sim, eu pretendo sim, obrigada. De nada, então, o azote, desculpa demorar a aula muito. Então, bom final da semana e boa prova para vocês. Transcrição eosecido. E tem uma consciência. E tem uma consciência. Para você criar um vídeo далее. E aí,UDE A. E aí,UDE A.